Mano, dessa forma, dessa forma aqui, fica muito bom a música, ó, dessa forma aqui, cara, dessa forma, muito simplificada e fica do jeito que eu gosto. E aí, galera, beleza? Sou o Wesley Silva, esse canal a gente fala também de como criar música com o IA, beleza? Cara, eu quero deixar os créditos aqui já no começo desse vídeo, pra um brother aqui do YouTube também, porque aqui é conteúdo também pra YouTube, né? E nesses últimos dias, eu acho que o canal dele é de música, que foi a sacada que eu descobri através desse canal, eu vou deixar aqui pra vocês. Depois vocês vão lá no canal do cara e comentam pra ouvir através do canal do Wesley lá, ele comentou sobre o vídeo de vocês. E é sobre esse canal desse mano aqui, ó, música no digital. Esse canal, ele passou o esquema aqui de como você extrair, extrair, né, a voz, né, a cor, pulsa, espira tudo nesse vídeo aqui. E realmente, né, realmente a minha experiência aqui, dessa forma ficou muito melhor, porque eu tinha a dificuldade, por exemplo, no meu estilo, às vezes, um cantor, ou um compositor, de música eletrônica, você quer copiar um estilo pra você poder utilizar nas músicas ali, era muito complicado e eu não sabia como fazer. Então, do jeito que ele explicou, né, ficou muito bom. Eu vou dar uma sintetizada aqui, mas eu quero falar da minha experiência e do que funcionou, certo? É, no meu estilo de música eletrônica, né, eu extraio, né, tudo que ele falou nesse vídeo aqui, né, eu coloco no chat GPT, eu vou no chat GPT e coloco, ó, ó, eu peguei tudo isso aqui, né, ele deixa um promptzinho bem aqui, nesse esquema aqui, ó, ó, eu pego esse esquema aqui, né, e explicar, ó, faz desse jeito aqui, tudo, tudo mais. Mas eu só peguei esse prompt, né, e coloquei, ah, não, eu quero música, o que é o nome da música e também o nome do artista, né, ele me deu, né, esse prompt aqui, que vocês estão vendo aqui na, deixa eu mudar pra vocês, aqui. O cara ficou muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, porque, porque, muitas vezes eu queria que, é, o, o, as músicas que eu tava criando anteriormente, no estilo que eu queria, tinha muita fala, muita fala, muita voz, e eu não queria isso, quero que, tipo, nos momentos que eu preciso, ela, tipo assim, no estilo, por exemplo, é, de P. House, né, melódico, eu preciso que a música, é, a voz apareça em determinados momentos, entendeu, e dessa forma aqui, ele realmente faz parecido com a música e com o cantor que eu coloquei, entendeu, porque parece que, às vezes, você utilizando aqui a, o custom, é, foge muito do que você quer, entendeu, entendeu, e aqui, não, simplificado, parece que ele já entende, né, porque ela, né, o Suno tem uma inteligência muito foda por trás, entendeu, então, se você deixa, né, você, é, deixa na mão, na, pelo menos no meu caso, né, no meu estilo, aqui, música eletrônica, tá dando muito certo, né, eu vou deixar pra vocês aqui no finalzinho, eu acho que uma, duas, três músicas aqui, pra vocês sentirem, eu vou, eu vou deixar no finalzinho pra vocês ver, como que, é, como que era, e como que ficou a música agora, só ver que a música ficou muito melhor pro estilo que eu quero, entendeu, aí, vocês, depois, deixa aqui nos comentários, de qual você gostou mais, né, eu vou deixar uma música antiga, que eu, como, da forma que eu fazia antes, e da forma que eu realmente queria a música saísse, beleza, esse aqui é uma sacada, depois passa no canal do Mano lá, agradece pra ir, porque foi lá que eu achei essa, essa, essa forma de extrair, o estilo da música, batida, percussão e tudo mais, beleza, e se você quer saber mais sobre criação de conteúdo e acompanhar como que tá meu canal de música e tudo mais, porque eu tenho o canal monetizado aqui, tem o canal monetizado, vocês podem ver, de música, né, é, eu tô, eu tô saindo de uma baixa, que teve agora no meu canal, né, uma baixazinha ali, violentinha, mas, vamos seguindo, beleza, vamos seguindo, e, se você quer acompanhar essa saga aí, fica com a gente, beleza, e vou deixar aqui no final as músicas pra você poder acompanhar, beleza, fique com Deus e até o próximo vídeo, falou, fui! E aí, ferinha, obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo, no final desse vídeo, muito obrigado, e por você chegar nesse vídeo, eu tenho uma surpresa pra você, se você quer aprender a criar músicas que fizeram sucesso, eu gostei dessa música aqui, que monetizou o meu canal, que atingiu 30 mil visualizações, monetizou, trouxe mais de mil inscritos, mais de 4 mil horas, hoje tá batendo mais de 10 mil horas, só essa música aqui, se você quer fazer sucesso também, aí, usando o Suno, ou qualquer outra ferramenta, eu tenho aqui alguns produtos, que vão te ajudar, alguns e-books, que pode te ajudar, aqui na descrição, e no primeiro comentário, beleza, se você quer aprender a fazer música com IA, vai aqui nos comentários, ou na descrição, tem alguns links pra você, de alguns produtos que eu faço, de alguns produtos que eu já tenho, beleza, fique com Deus, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí 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 A sacred, true and pure design When all the other words are lies Your truth is what will help me rise The track slowly deconstructs With the beat and paths fading first The last sound is the pure synth-like melody Which plays a final phrase And echoes into complete, clean silence Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You can have all this world Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You can have all this world But give me Jesus And when I am alone Oh, and when I am alone Oh, and when I am alone Give me Jesus I have all this world You can have all this world I am alone Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.